Tem coisa melhor do que o bom e velho clássico entre Brasil e Argentina na Libertadores? Pois é, a Comembol fez o sorteio das oitavas de final nesta sexta-feira e duelos entre Brasil e Argentina chamam a atenção. Começando por Internacional contra Boca Juniors, o Inter que é comandado por um argentino, o Eduardo Cudê, tenta trazer essa experiência diante da poderosa e histórica equipe do Boca Juniors, principalmente no quesito Libertadores. E o atual campeão da Libertadores, o Flamengo, agora comandado por Domi, pega uma pedreiraça argentina, que é o Racing. Já o Palmeiras, do outro lado da chave, foi sorteado para jogar contra o Delfim do Equador no início do mata-mata. Então bora conferir todos os duelos. O sorteio ficou assim, Flamengo e Racing, Palmeiras e Delfim, Jorge Wilsterman e Libertar, River Plate e Atlético Paranaense, Grêmio contra o Guarani do Paraguai, Nacional do Uruguai contra o Del Valle, Santos e LDU, e Boca Juniors e Internacional. Ouvindo assim, batendo o olho nesses confrontos, para você, qual é o mais difícil de todos. Tem algum brasileiro que você acha que não vai passar de jeito nenhum? Eu ressaltei ali os duelos do Flamengo, do Inter e do Palmeiras, porém o Atlético Paranaense pega somente o River Plate, que não sabe jogar Libertadores sem chegar em final. É muito difícil passar pela equipe argentina. O destaque é para a chave do Palmeiras, como eu falei, está do outro lado da chave. Dessa maneira, escapa de Santos, escapa do Flamengo, escapa da dupla Grenal, escapa do Boca, e fica somente ali do lado do River, do Del Valle, do Atlético Paranaense. Adversários muito difíceis e capacitados, porém não tem tanta chance de pegar tantas pedreiras como do outro lado da chave. Mas é especulativo isso, né? Libertadores é mata-mata, é jogo difícil, é decisão, ainda mais sim o público, que é um fator que faz a diferença. Então assim, está tudo em aberto, mas tem alguns jogos aí que são mais difíceis, com certeza. Então já dá para destacar possíveis confrontos entre brasileiros nas quartas de final, caso avancem na competição. Grêmio e Santos, pode ser uma das quartas de final da Libertadores. Flamengo x Inter, é outro jogo possível nas quartas de final da competição. E também Atlético Paranaense contra o Palmeiras. Vale destacar que o Palmeiras ficou desse outro lado da chave com esses confrontos, porque teve a melhor campanha entre todos os times da competição. Então eu quero que você arrisque os palpites aqui dos duelos envolvendo os brasileiros. Diz aí quem vai passar entre Flamengo e Racing, Palmeiras e Delfim, River Plate e Atlético Paranaense, Grêmio e Guarani do Paraguai, Santos e LDU. Deixa aqui nos comentários, faz seus palpites, eu quero ver quem vai cravar, porque nas quartas de final eu vou voltar aqui e vou dar os parabéns pra você. Deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, UouSport rumo a 500 mil inscritos. Até a próxima! UAU